Olá, querido tuto! Eu sou a Vete Sincera e esse vídeo vai ser um vídeo bem polêmico, tá? Comprar ou adotar? Eu quero que você coloque sua opinião aqui embaixo. Por favor, use com respeito, dê só a sua opinião, respeite a opinião dos outros, porque eu sei que vai ter muita polêmica aqui nesses comentários, mas o mais importante de tudo é que você tem que saber que quando você tem um cachorro, independente se ele foi adotado ou comprado, ele merece cuidados, carinho e nunca ser abandonado. Eu decidi fazer esse vídeo porque teve uma moça que ela colocou um rio falando assim, quem compra não sabe o que é amor. Eu não concordo com isso não, que independente se foi comprado ou adotado, o que muda é o que tá dentro de casa. Por quê? Você só vai pensar que você comprou o cachorro quando você tá comprando. Depois, não faz diferença da origem dele. Aqui, eu sou de uma cidade pequenininha, aqui tem 17 mil habitantes. Quando eu cheguei aqui na clínica, hoje não é assim mais, porque já tem 8 anos que eu tô aqui. Quando eu cheguei na clínica, eles falavam assim, ah não, eu não vou pagar consulta não, porque é vira-lata, então eu não vou pagar. Gente, qual a diferença de um cachorro sem raça definida e de um cachorro de raça? Nada. Pra veterinário não faz diferença. A única diferença que faz é que tem algumas raças que têm algumas doenças específicas, que são doenças mais comuns. Então, é isso que a gente tem que pensar um pouco mais na doença. Mas fora isso, não faz diferença se ele é de raça, se ele é sem raça definida, se é gato, se é cachorro. Não faz diferença. A gente tem que ter os cuidados que todos os animais merecem. A questão do vídeo que eu falei que a moça colocou, ela tava resgatando, se eu não me engano, era um poodle. Se ela tá resgatando um animal que foi abandonado, poderia ter sido tanto de raça, quanto um SRD. Porque quem abandonou o cachorro foi uma pessoa. E independente do cachorro que ela tivesse, ela ia abandonar. Porque antes de ter um cachorro, eu sempre gosto de falar isso, antes de ter um cachorro, você precisa pensar em três coisas. Se você tem tempo, porque cachorro gasta muito tempo. Se você tem espaço, porque muita gente compra cachorro ou adota um cachorro, achando que vai caber em tal lugar, e na verdade não cabe, e aí depois acaba abandonando. E a terceira é gasto. Ontem eu tava fazendo uma live com a Carol, e ela tava falando assim, ah, mas não é quem tem dinheiro que gasta com cachorro. Eu falei, não é isso. Você tem que ter o dinheiro pra bancar. Uma ração, uma consulta veterinária, uma vacina de qualidade, um remédio de verme, um remédio de pulque e carrapato, tudo isso gasta dinheiro. Então você tem que se programar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais ou menos quanto você gasta com cachorro por mês, e não é barato. Então eu vou deixar o link aqui, aqui em cima, no card, ou lá embaixo na descrição desse vídeo vai ter o link. E aí você vai lá, clica e entenda um pouquinho quanto você vai gastar com cachorro por mês. Então vamos lá. Adoção. Primeiro eu vou defender a adoção. Adoção, gente, é um ato de amor. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Dos meus seis, os cinco são adotados. Então a gente sempre quer... Todos eles têm uma história, tá? Antes de você começar a me julgar, vamos dizer, que eu vou falar daqui a pouco, vou defender sobre a venda. Mas eu vou falar o seguinte. A Marie, eu adotei ela de uma ninhada de dentro de casa. A sorte, ela apareceu na porta da clínica e eu adotei ela. O Jaguar foi abandonado. Eu tive que dar uma madeira pra ele. Eu adotei ele. O Valente, ele foi atropelado. Ele foi amputado e eu adotei ele. A Maggie, a gente ganhou, né? Que era uma fila. E o Bob, a gente comprou. Porque a gente queria ele padrão de raça. Tanto que ele é filho de campeão. Tanto nacional quanto sul-americano, se eu não me engano. Então, não faz diferença de como veio o cachorro. Os adotados têm o mesmo carinho, a mesma atenção do que o Bob. Não faz diferença pra gente. É um cachorro, é um gato que dá despesa, que precisa de carinho, que precisa de atenção. A mesma coisa. Não fez diferença nenhuma. Eu sei que a gente fala pra adotar, 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 adotar. Que realmente é importante essa adoção. Tem muitos cães precisando de adoção. Inclusive os adultos, né? Aqui eu não adotei nenhum adulto. O Valente, ele tinha... Ah, ele era um filhotão ainda. Ele tinha mais ou menos uns seis meses. Como ele era de rua, não dava pra saber direitinho o que que era. Mas ele tinha mais ou menos isso aí. Já era um filhotão já. Que ia morar na rua e ninguém ia tirar ele de lá. Só que quando as pessoas falam assim, tem que adotar, adotar, adotar. Às vezes a pessoa não tem condição de ter um cachorro grande. O Valente, por exemplo, ele pesa 22 quilos. Como que uma pessoa em apartamento vai ter um cachorro de 22 quilos em casa? Dá, dá. Só que a pessoa tem que ter muito tempo. Igual eu falei lá na frente. Uma das três coisas que eu falo é ter tempo e ter espaço. Porque se você tem um espaço pequeno, você precisa sair mais vezes com o cachorro. E você tem tempo pra fazer isso? Então, muitas vezes as pessoas preferem um cão de raça, que é sempre menorzinho. Que a gente sabe exatamente o tamanho que o cachorro vai ficar. Como que vão ser as características dele. Como que eu vou poder cuidar daquele cachorro. Por quê? Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que fala a diferença entre shih tzu e lhasa. Eu gosto de falar isso muito, frisar muito. Por quê? Quando você pega o cachorrinho, peludinho, bonitinho, é a mesma coisa, né? Não dá pra nem diferenciar. É muito difícil diferenciar os dois. Quem entende, é fácil de diferenciar. Vai lá, assiste o vídeo pra você entender. Porque além das características físicas que eles têm de diferença, eles têm a comportamental, que é muito pior. Então, se você pegar um cachorro cruzado de qualquer maneira, né? Porque as pessoas não sabem diferenciar os dois. Vai vir um cachorro muito doido. O shih tzu. É um cachorro super dócil. Super bonzinho. Então, você já sabe que o shih tzu pode ser pra criança, pode ficar em apartamento e querer um cachorro mais tranquilo. Agora, o lhasa, o lhasa é quente pelando. Então, ele pode morder uma criança, ele pode morder um adulto. Então, você tem que saber a diferença de um com o outro. E se você conhecer essa característica marcante da raça, você vai escolher exatamente o que você quer e o que é bom pra você. Defender a adoção é muito bom, porque é muito importante as pessoas adotarem os cachorrinhos. Porque tem muito cachorro passando fome, passando frio. E as pessoas que têm ondas, né? Elas são as que mais sofrem. Por quê? Porque elas acabam abraçando todos, porque elas ficam com dó, pegam os cachorros e cuidam deles. E depois elas ficam sem condições de bancar tudo aquilo. Então, realmente, é desesperador a necessidade de adoção. Antes de adoção, né? Porque o filhote nasceu, a gente tem que pensar na conscientização da castração. Tem vários vídeos aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra você entender a importância da castração. E uma das coisas que é mais importante na castração é o controle populacional. Se não tem filhotes abandonados, não vai ter essa loucura de pedidos de adoção igual a gente tem. Então, se você tem uma fêmea castre, não deixe ela parir. Tem muita gente que vem aqui e fala assim, ah, mas eu quero um filhote da minha cachorra. Você tem certeza que você quer? Porque se a sua cachorra criar, você quer um filhotinho só. Normalmente, assim, cria um cinco. O que você vai fazer com os outros quatro? Vai ter que arrumar a adoção, vai ter que fazer qualquer outra coisa com eles. E fora o trabalho que dá pra cuidar de uma gestante. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Na hora que você realmente decidir ter uma cria que vai ser uma cria indesejada. E aí, ó, não vai dar muito certo não. Porque, com certeza, alguns cachorros podem ser abandonados na rua. E vai ficar essa loucura pra procurar a adoção. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre canis. Sobre venda de animais. Eu sou totalmente a favor de venda de animais por canis responsáveis. Então, se você quer comprar um cachorro de raça, procura um canil que seja responsável. Todo canil, eles estudam a raça, são amantes daquela raça, amantes daquelas características. Então, o que eles fazem? Eles procuram os melhores animais, os animais mais perfeitos. Pra que essa genética prorrogue e evite, inclusive, algumas doenças. Aquelas doenças que eu te falei que são comuns em raças. A gente consegue diminuir a incidência de algumas, nem todas, né? De algumas por cruzamento de animais que têm, vamos dizer assim, um melhoramento genético. Então, os canis, eles são muito responsáveis quanto a isso. Tanto que, tem canis que não vendem cachorros inteiros, sempre castrados. Tem canil que escolhe pra quem eles vão vender os cães. Então, tudo isso, um canil responsável faz. Eles não vão vender um cachorro pra qualquer pessoa. Por exemplo, o Bob, quando a gente comprou ele, o Gleison falou pra mim assim, Érico, eu estou vendendo pra você porque eu sei que você vai cuidar direito. Porque esse cachorro não é pra qualquer pessoa. Ele é bravo. E ele é bravo, de vez em quando ele rosma pra gente. Quando ele tá incomodado com alguma coisa, um cheiro mais forte, ele rosma. Ele não gosta. E ele mostra que ele não gosta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto que a gente castrou ele pra evitar que ele fique agressivo, que aconteça alguma coisa. Foi até uma dó que eu feito isso, porque a genética dele era muito boa. Mas eu não tinha pretensão nenhuma de cruzar ele com outra cachorra. Eu não vou montar um canil. Então, pra mim, não faz diferença castrar. Tá vendo a diferença das pessoas que querem ter um canil e das que não? Eu não vou colocar o Bob pra cruzar com qualquer cachorra. Por quê? Não. E também não pode. O canil falou pra mim pra não fazer isso. De qualquer maneira. Se fosse cruzar, teria que cruzar com outro cachorro com pedigree, pra manter a linhagem perfeita. Perfeita, porque ele é muito bonito. O Bob é maravilhoso. Então, os canis pensam em tudo isso. Tem muita responsabilidade. Agora, as pessoas que criam em casa, de qualquer jeito, isso não. E acabam vendendo. Muitas vezes a pessoa te vende assim, Ah, é filhote de maltês com Yorkshire. Mas, na verdade, nem o pai, nem a mãe é maltês e nem Yorkshire. Então, fica aquela bagunça toda. E isso aí, eu sou completamente contra. Porque as pessoas vão fazendo de qualquer jeito. Às vezes, nem dão um vermífugo. Remédio de verme, né? Não dá remédio de verme, não dá remédio de pulga. Não dá vacina de forma correta pra fêmea. E lá, no final, os cerotinhos nascem todos maltratados, cheio de verme, cheio de outros problemas. Morrem, né? Com parvovirose, sinomose. Porque não teve essa imunidade durante a gestação. E, principalmente, durante a lactação. Agora, eu quero que você me fale que se você é a favor ou contra a compra de animais. Mas, eu quero que você explique o motivo. Não fala assim, Ah, sou contra, sou a favor. Não. Coloca o motivo que você é contra ou que você é a favor. Que a gente vai bater um papo bem legal aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço e lambejos. Um forte abraço e lambejos.